Seis coisas que destroem qualquer time. O primeiro é falta de confiança. Se você tem um time de alta performance, mas você não tem confiança nas pessoas, esse time está fadado ao fracasso. Ponto 2. Comunicação ineficiente. O problema de comunicação, ele vai corroendo o seu time aos poucos. Você vai perdendo pontos importantes, oportunidades, conexões. Alinhamento entre áreas e a empresa acaba não fazendo o melhor. Então esse é o ponto 2. Ponto 3. Falta de envolvimento dos líderes. Se os líderes não estão envolvidos com o seu time, o time perde a direção que deve ser perseguida. Atitudes tóxicas. Se tem gente no seu time com atitudes tóxicas, que estão fazendo ações que não estão sendo represadas, isso vai virar o padrão cultural da sua equipe. Aquilo que o líder tolera é o que vai virar comportamento cultural da sua equipe. Então você precisa estar atento às atitudes dos seus liderados. O que é tóxico, o que não é, o que precisa ser corrigido. Vá lá e corrija logo. Ponto 5. Falta de reconhecimento e apreciação. E aí quando eu digo reconhecimento, ele pode ser financeiro. E aí quando eu digo apreciação, é falar de resultados, comentar com aquela pessoa, dar feedbacks ali, real time, em tempo real. Você vê uma ação, você elogiar. Você vê uma ação tóxica, você corrigir. Essa falta de reconhecimento, essa falta de troca de feedback, acaba criando um atrito para quando o feedback chegar. Então é bom que você esteja alinhando durante as suas recorrências de one-a-ones, reuniões de alimento com essa pessoa, para que no momento de feedback formal da empresa, as coisas já estejam totalmente alinhadas. A que não sejam surpresas, porque isso cria atritos, isso desgasta. Então, em vez de você criar esse desgaste, por favor, vá passando óleo durante o ano inteiro. E o último, não menos importante, mas também que acaba com times incríveis, é o gerenciamento de demandas. O mau gerenciamento de demandas. Isso é um problema grave. Se você é como líder, se você tem uma equipe, e vocês não tem uma gestão de demandas eficiente, uma gestão de demanda que as pessoas conseguem enxergar hoje, o que vão fazer amanhã, o que vão fazer à frente, seu time pode estar num momento de estresse, porque é muita coisa junto, ou muita coisa interrompendo em cima de outra. Ou seu time pode ficar numa desolação, porque não conseguem ver o futuro. Ou seu time simplesmente vai estar ali desanimado, porque não sabe o propósito de tantas demandas, de seus projetos, enfim, a desorganização. Então, o mau gerenciamento de demandas, ele destrói times incríveis. Então, cuide desses seis pontos, para você não destruir sua equipe e torná-la incrível.